Com a aparição da Associação Recreativa e Cultural Amocidade de Frados do Rio, a dinâmica da aldeia teve uma alteração estrondosa no que diz respeito a hábitos e costumes da população. A aquisição da antiga escola primária permite uma agenda com inúmeras atividades organizadas pela Associação. Uma delas, já enraizada no planeamento anual da Jovem Associação, é a passagem do ano. Ascente-se a fogueira, prepara-se o espaço a preceito para receber toda a população e amigos das aldeias periféricas. 2016, dentro de pouco tempo, é passado e a miragem é 2017. Nada melhor que uma despedida de ano com a fartura dos comes e bebes que caracterizam esta gente de frados, ao som das concertinas, onde o pezinho de dança é obrigatório. A felicidade, a alegria e a boa disposição está espalhada nos rostos de todos. A Associação Recreativa e Cultural Amocidade de Frados do Rio proporciona à população e amigos que se queiram juntar um convívio de excelência. Para Ana Costa, a presidirá a Associação e uma das principais dinamizadoras destas atividades, sendo-se realizada com toda a recepção da parte da população. Foi o passar do ano, novamente, entre amigos, familiares, vizinhos, aldeias vizinhas, fizeram questão de nos virem dar um abraço, cumprimentar e desejar um ótimo ano. Proporcionar um dia diferente, portanto, aos nossos sócios, que na maior parte são idosos, como se pode ver. Dá trabalho, mas também é muito gratificante. Muito gratificante. Ver aqui os amigos e toda esta boa disposição. Estamos aqui desde as quatro da tarde. Portanto, foi um dia em cheio. A maior parte colabora e, portanto, a grande parte das coisas são trazidas pelos amigos, pelos associados. Isto é que não temos qualquer subsídio algum. Portanto, somos nós que nos cotizamos e angariamos juntos. Lutar com mais otimismo. Lutar cada vez mais, até onde a gente possa ir. Muito contente, muito feliz. Foi muito agradável, foi muito bom. Música, concertinas, comer, lanchar, jantar. E estamos neste momento a aguardar tantas doze badaladas, para nos munirmos do champanhe e das passas. É tempo de repensar valores e significados para as nossas vidas. É o momento de espelhar um ser humano que vale por aquilo que realiza e não pelo que possui. Pois somente assim temos a oportunidade de conquistar a nossa felicidade. No ensejo, agradecemos a sua amizade, companheirismo e colaboração neste ano. E que todos nós façamos a diferença para um mundo melhor em 2017. A população agradece a Associação da Terra, em especial à Presidente Ana Costa. Agora tornou-se em bíblico sério. Não havia aqui uma festa, não havia aqui nada. E agora, desde que entrou a senhora Ana, tudo isto modificou. Mas gostei, gostei, vá, deste convívio. Veja que as pessoas todas... O que comeria o bobeiro estava é uma maravilha. Estava... Estava... Não faltou nada. Caramba, só tenho pena em sabelha. Já tenho 83 anos. É a pena que tenho. Se não, havia a ir por lá toda a noite. É, digo-lhe que sim. Assim já não posso. Olha que bonito foi isto. Caramba, só a fogueira que estava lá fora dava todo o respeito. Se os da América vinha aquele fogo, até dançavam lá. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Eu, se não comi, foi porque não quis. Tudo bom, tudo bom. E só este... Este... Tudo enfeitado. Isto é que mete graça. Quinta ali a escola não prestava. Agora, deu com a gente de frases. Que são todos unidos. Dançar não posso. Já não posso dançar. Cantar também não. Só posso dizer Viva Frades. Quinta ali era uma aldeia muito pobre. Hoje é uma aldeia muito rica. Ao menos do convívio. É do melhor do mundo. Frades não prestava. Mas agora, está a ser a melhor aldeia do Conselho. Festas. Fizemos aqui o... O chambartinho que foi o fim do mundo. Muito lindo. Fizemos. Vamos fazer a passagem de ano. E vamos continuar. Porque Frades estava na ruína. Se não entra uma senhora. Se não entra uma senhora a mandar. Frades ia ao rio. Já estava na barragem. Mas agora está em pé. Está... Está... Está uma aldeia. Vamos continuar. Eu sou... Eu tenho muito orgulho na terra de onde nasci. Tenho muito orgulho na terra de onde nasci. Viu-me nascer e vai morrer. E eu gosto das coisas bem feitas. E eu gosto que todo mundo porriga. E sermos amigos uns dos outros. E convivermos. E fazemos festas. Estava no fundo. Mas agora está a começar a erguer. Está a começar a erguer. E parabéns à Ene. Se não entra essa mulher. Para a junta. Frades. Para o mandato. Frades estava na miséria do mundo. Era a aldeia. Porque eu andei por o mundo. Eu fui obrigado a andar por o mundo. E vejo... Vi muitas aldeias bem construídas. Coisas bonitas. E a nossa toda na ruína. Mas agora está a começar a erguer. Parabéns. Feliz. Está muito feliz. Estou... Sou feliz. Com essas coisas. Sou feliz. Porque eu gosto de conviver. Eu gosto de ver coisas que me mostrem satisfação. Hoje estava muito bonita. Só tenho pena não ter cá o meu Gervais e a minha Susana. Estão na Suíça. Tenho pena elas cá não estarem também. Mas não podem. E a gente não pode fazer milagres. Eu de novo dançava bem. Diz que é de novo dança bem. De velho jeito eu tenho. E a senhora também ficou contente. Me vi cá. Também dançou. Esta aldeia, como se diz, 20 anos tem morta. Não havia aqui praticamente nada. Não havia aqui em Rio de Janeiro. Agora veio aqui esta associação recreativa que começou aqui a organizar. Há dois anos que há uma festa. No mês de julho. E agora já organizaram aqui o Magusto. Embora não estando aqui estou ao corrente de tudo. Que se vê hoje em dia, sabes como é. E agora passais de ano. No outro domingo fizeram aqui também, dia de Natal, uns jogos. Pronto, isto é bom de todos. Se não, cada um mete em sua casa. E estas pessoas mais idosas estão assim ali e não participam. No dia sim, reuni-se aqui todos já. Mas na maneira de participar e é outro convívio. E pronto, isto é bom para uma aldeia como esta que com pouca população é bom. Porque se não, sabes, um vai para um canto, outro vai para outro e ao fim não. E nós que vimos aqui, pelo meu, eu falo por mim, que vimos duas vezes ao ano. Vínhamos aqui e nunca disse nada. Agora temos aqui a passagem de ano. No verão temos a nossa festa e gostamos também de participar ao mesmo tempo e ajudar no que é preciso. E é diferente para nós e para os meus filhos e para todos. Eu falo por mim, não é? Mas pronto, esperemos que continuem com esta iniciativa sempre, desta organização, de organizar estas iniciativas que têm de organizar as festas e continuem. Beijinhos, abraços e desejos de um ótimo ano foram enviados aos entes mais queridos. Olha, Manuel, desejo-te um bom ano. Um ano cheio de felicidades e saúde. Que nós estamos para ver aqui o fogo que está agora para estourar. Treja, muitas felicidades e um bom ano. Zulmira. Olha, um bom ano. Muitas felicidades. Adeus. Espero de te ver breve. Tenho muito orgulho dos meus filhos. Vieram-me visitar só no meu um filho e uma nora e uma neta. Mas tenho muito orgulho neles. Peço-lhe, rezo-lhe todos os dias. Que Deus nos ajude. Vem-me visitar todos os anos duas vezes. Que é o maior orgulho que pode ter um pai. Um grande abraço. Um grande abraço e felicidades. E que tudo lhe corra do melhor. Ana Costa fez questão de agradecer a todos os associados e familiares espalhados pelos cinco continentes com votos de um feliz 2017. Brindou os presentes com um pequeno texto de Albert Einstein. Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade. Para me desejar, portanto, um bom ano a todos os nossos associados, familiares e amigos que estão emigrados por toda a parte do mundo. Normalmente Brasil, América, toda a Europa, Moçambique, Angola, Canadá, Austrália. Acho que não me esqueci, portanto, de nenhum, pelo menos primo. De nenhum continente, pelo menos. Desejar-lhes um bom ano. Nós estamos cá, pensamos, portanto, neles. Eu sei que muitas das vezes eles também nos fazem chegar até nós os seus donativos e não podia deixar passar esta fase sem realmente lhes agradecer e desejar tudo de bom. Um ano muito feliz. Fica aqui o registro da passagem de ano 2016 para 2017. Uma passagem memorável para todos os que aceitaram o convite da Associação Recreativa e Cultural a Mocidade Frados do Rio. Um dia marcado pela gastronomia da época do fim de ano e ao som das concertinas a darem um toque especial de entrada em 2017. A Mocidade Frados do Rio. Mocidade Frados do Rio. Amém. 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 Amém.